Você quer fazer parte de um grupo seleto de pessoas que vivem de apostas esportivas? Se sua resposta for sim, clique no link da descrição e tenha ganhos como estes. O mais legal é que você não precisa saber nada sobre o assunto. Salve nação Alviverde! Vamos ao mercado da bola do verdão, se inscreva no canal e deixe o like. William Bigode deixa o Palmeiras e vai defender o Fluminense em 2022. O atleta faz parte de um processo de reformulação no Palmeiras que vem sendo construído nesse final de temporada e já contou com as saídas de Jailson e Felipe Melo. O camisa 29 do Palmeiras perdeu espaço no time e foi reserva a maior parte da temporada 2021. O interesse da equipe carioca não é de hoje. Bigode já chamava a atenção do clube desde o começo do ano, pedido do técnico do Fluminense à época, Roger Machado, que trabalhou com o jogador em seus tempos de Palmeiras. Palmeiras é questionado por desistência de Huerta. A Universidade Católica emitiu uma nota para responder sobre a desistência do Palmeiras em relação à contratação do zagueiro Walter Huerta. O Verdão não concretizou o negócio após a realização dos exames médicos do atleta no Brasil. O problema estava em um dos joelhos do defensor. No entanto, a Universidade Católica alega que o jogador tem atuado de forma normal nas últimas temporadas. E aí, torcedor, quase o Verdão cai numa cilada. De Santo pode deixar São Lourenço. Em crise financeira, o São Lourenço está com dificuldades financeiras para pagar suas contas. Com isso, o clube pode sofrer um verdadeiro desmanche no começo da próxima temporada. Afina, seus principais jogadores estão ameaçando deixar a equipe de Almagro. O torcedor exponto com apurou que o atacante Franco de Santo, ex-atlético MG, pode deixar o São Lourenço. O jogador, que é considerado uma das principais lideranças do elenco, está irritado com o atraso nos salários do elenco. Fala, torcedor. Sendo assim, o jogador pode chegar sem custos no Verdão. Bom nação, essas foram as notícias de hoje. E aí, bom nação. Obrigado.